E aí, bichinha! Vai beber? Alguém vai tentar com você hoje? O que a gente vai fazer? Bombom de chocolate vegano! E se gostar faz o que? Dá um joinha Comenta, compartilha, que vai ser o seu canal! E qual é o nosso canal? Daixa.gb E papai vai deixar a receita onde? Comenta aqui Isso, e fala assim, ó E se inscreve no nosso canal, hein? Que vai ser o seu canal, hein? Vamos para a receita? Vamos! Vamos! Bebê, para o nosso bombom de chocolate, a gente vai utilizar açúcar mascavo, chocolate em pó, aqui nós temos óleo de coco, e essência de baunilha. E agora, o papai vai levar no fogo nosso óleo de coco, em banho-maria, para ele ficar líquido. Tá bom? Vamos então para a nossa receita? Então vamos! 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 O papai já derreteu aqui e o óleo de coco, agora o papai vai botar o chocolate, o açúcar mais caravo e vai mexer um pouquinho, o cacaque vai virar aqui agora, o cacaque bonito, o papai vai colocar na florinha aí, e vai virar o que? E qual é a música da estrelinha? Isso muito bem, olha o nosso chocolate já ficou pronto, o papai agora vai colocar a essência de baunilha, tá bom, o papai vai mexer mais um pouquinho, e agora a gente vai colocar o nosso chocolate na forrinha de estrelinha, e vamos levar na geladeira por mais ou menos 1 hora, 2 horas para poder endurecer o nosso chocolate, tá bom, então vamos colocar na nossa forma, então vamos! Música 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 Música